Hoje nós iremos falar a respeito do processo seletivo do IBGE. Isso é uma coisa bastante importante, tanto para o emprego e também para que nós possamos saber a quantidade da população do município de Sapezal. Por isso nós estamos aqui para falar a respeito desse processo seletivo. O que nós podemos falar a respeito desse processo seletivo? Como é que acontece? Esse processo seletivo ocorre a cada 10 anos para a contagem da população brasileira. Então em Sapezal teremos vagas, 22 vagas para recenseadores, que são as pessoas que irão até as pessoas de casa em casa para contar. E também teremos 5 vagas para agente censitário municipal, uma, e 4 vagas para agente supervisor, que também irá acompanhar esse censo. E teremos uma vaga para agente censitário administrativo e informática, aqui em Sapezal. Então tem que entrar no site e fazer a inscrição. Para a CAI é R$ 44,00 a inscrição. Para agente censitário municipal e ACS é R$ 60,00. Para recenseador R$ 57,50. As pessoas que são inscritas no Cade Único, que são inscritas pelo CRAS, elas podem acessar e marcar que elas são cadastradas, que elas não pagarão a inscrição. Então elas têm essa isenção de taxa, isso é muito importante frisar. Então nós queremos convidar a população para se inscrever para esse teste seletivo, que é tão importante para o nosso município. Bom, esse processo seletivo é somente para mulher, para homem? Quais são as idades? Pode explicar? Para toda a população, a partir de 18 anos completo. Para supervisor e ACM, a pessoa tem que ter 18 anos e ensino médio completo. Para recenseador, pode ser ensino fundamental completo, qualquer idade. Com relação a aposentados, se a pessoa for aposentada como servidor público, ela não pode participar, porque tem a lei que proíbe o servidor público de participar. Mas se ela for aposentada pela CLT, por outros órgãos, ela poderá participar. No caso aí do trabalho temporário, lógico, evidentemente que é um trabalho temporário. Quanto será o tempo de tudo isso? O agente censitário municipal e o supervisor será de cinco meses, mas pode ser prorrogado. E o recenseador na faixa de três meses, que poderá ser prorrogado também. Ah, é só através do site conhecimento.fgv.br barra concursos barra IBGE PSS 21. Esse é o site que a pessoa tem que entrar e se cadastrar. Gostaria de frisar que as pessoas podem se inscrever para todos os cargos, pois vai ser em dias diferentes, em horários diferentes a prova, né? Então ela pode estar entrando e se informando direitinho, fazendo. A gente conta com a inscrição da população. A gente conta com a inscrição da genocide.fg.br.